Atenção, abre-se nesse momento a rede nacional de rádio e televisão para o pronunciamento oficial da presidenta Dilma Rousseff. Eu acho que a chegada do Evo ao governo mostrou uma certa maturidade da vida política boliviana. É um país hoje que tem uma estabilidade muito grande. Desde segunda-feira, o senador Roger Pinto está abrigado na Embaixada Brasileira em La Paz, capital da Bolívia. O senador diz que tem medo de represálias por ter feito denúncias de ligação de funcionários do governo Evo Morales com o narcotráfico. Considero que é uma decisão desatinada a que tem assumido o governo do Brasil. A minha preocupação é que eu tinha as informações e o Roger me passava, é que ele poderia morrer, né? Se ele caísse na mão da polícia boliviana, então nas mãos do governo boliviano. Um show internacional provocado por os mais médios, ou seja, por os médios massivos de publicação. A revista Vella, a rede do Globo. É uma figura combativa, mas é um boliviano que evidentemente teve o seu papel político e, obviamente, é assim que ele enxerga o seu futuro. Na partida entre São José da Bolívia e Corinthians, em Oruro, na Bolívia, um menino de 14 anos foi atingido por um sinalizador e não resistiu. Policiais bolivianos alegam ter visto que partiu da torcida do Corinthians o rojão que atingiu o olho direito de um menino de 14 anos que estava na torcida do São José. Apesar de prontamente atendido, o menino faleceu. Doze suspeitos foram presos. São dois episódios que caminham paralelamente na Bolívia envolvendo o Brasil. O primeiro deles é a prisão dos brasileiros. São doze que, a meu ver, estão sequestrados. É uma prisão absurdamente ilegal, arbitrária e desumana. E há a suposição de que há um revívio a presença do senador Roger Pinto, da oposição boliviana, ao governo Evo Morales, na Embaixada Brasileira em La Paz. E lá em Ururo, além de conhecer a situação em que os brasileiros estavam presos, eu fui também conversar com uma promotora. A conversa com essa promotora ficou absolutamente claro, desde já, a falta de boa vontade, muito pelo contrário. A má vontade para com esses brasileiros, insinuando até mesmo que nós não mereceríamos algum tipo de respeito em razão de termos concedido asilo político ao então senador Roger Molina. Eu diria que a denúncia mais importante que fez o senador Pinto foi a denúncia de vinculação do governo boliviano com o narcotráfico. Essa foi a mais dura. Não sou brasileiro, mas a maior amenaza a um mundial de futebol exitoso e a umas olimpiadas exitosas em Brasil são os fatores delincuenciais impulsados por narcotráfico alimentado desde Bolívia. Isso denuncia o senador Pinto. Que houve um narcotraficante em todos os governos de Bolívia, todos os governos, houve um... Eu até levantei antes que a Bolívia, grande parte da droga vinha da Bolívia e que o governo boliviano era meio conivente porque deixava a exportação de droga ilegal vir para o Brasil. Isso causou um tremendo alvoroço. Mas é tão verdadeiro que o presidente Evo Morales, amigo do atual governo, reconheceu que há muito contrabando de droga. A droga vem da Bolívia. O governo brasileiro não fez nada junto ao governo boliviano. Ministro Cardoso, boa noite. O senhor esteve com o senador Roger Pinto, que está asilado na Embaixada do Brasil? Não, não esteja bem. Nós procuramos alertar as autoridades brasileiras para a frouxidão com que tratavam deste assunto em La Paz. Não havia do lado boliviano, e isso foi alertado pela Embaixada, não havia do lado boliviano, uma vontade real de negociar. Eu comecei a receber várias informações de pessoas no Itamaraty que estavam insatisfeitas com o curso das coisas, com uma certa ideologização do Itamaraty. Brasil, uma vez analisado o caso do senador Pinto, considera que o senador Pinto sofre perseguição política. De lo contrário, não lhe hubiese dado o asilo político. E o estado psicológico no que me encontraba tinha mais difícil minha estadia. Havia perdido as ganas de comer, havia entrado um quadro depresivo por esse isolamento por tanto tempo. Eduardo Sabóia, acho que ele tomou uma iniciativa levando em conta um problema humanitário grande. Diferentemente do filme Argo, que você tem todo um planejamento, tem toda uma encenação, eu simplesmente fiz aquilo que eu sei fazer. Colocar o senador num carro diplomático e ir até o Brasil. Desface nesse momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão transmitida diretamente de Brasília. Transcrição e Legendas por Querida Cristina de Rádio e Televisão